Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído, de ser ter mentido De ser ser um boss Que a culpa é nossa De ser ter traído, de ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído, de ser ter mentido De ser ser um boss Que a culpa é nossa De ser ter traído, de ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa